Chaka de Virgem é considerado por muitos dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco como sendo o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de sua era, tendo até mesmo o título de o Homem Mais Próximo de Deus. Mas será que Chaka realmente pode se tornar um deus? Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quim Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 8 melhores curiosidades sobre Chaka de Virgem, o Homem Mais Próximo de Deus. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a superioridade de Chaka. Desde sua primeira aparição no mangá, Chaka demonstra um grande poder e superioridade perante os demais personagens. Na saga clássica, Chaka aparece pela primeira vez, quando Ikki de Fênix derrotou Jango na Ilha da Rainha da Morte. O Cavaleiro de Bronze havia conquistado a armadura de Fênix e também se tornou o mestre dos Cavaleiros Negros. Chaka havia sido enviado até ali para destruir Jango e os Cavaleiros Negros, porém ao chegar ali, Ikki já teria feito esse trabalho. Porém, o grande erro do Cavaleiro de Fênix foi imaginar que seria invencível e assim ataca o Cavaleiro de Ouro com seu golpe AV Fênix. O ataque não passa de uma brisa para o Cavaleiro Dourado, comparando Ikki a um macaco na palma da mão de Buda. Ele diz que sempre existe alguém mais forte, vencendo Ikki com apenas um golpe nesta ocasião. No início da história clássica de Cavaleiros do Zodíaco, Chaka de Virgem foi um dos inimigos dos Cavaleiros de Bronze. Sendo assim, podemos dizer que ele, assim como Saga, Máscara da Morte e os outros, era sim um vilão no início da história. Porém, meus amigos, Chaka não era alguém maligno, sendo um homem que possui grande poder, sabedoria e conhecimento, o que o faz ser admirado e respeitado pelos seus companheiros. Chaka não demonstra piedade alguma por inimigos que ele julga serem mais fracos. O Cavaleiro também despreza aqueles que não possuem bons modos ao entrarem na Casa de Virgem. Porém, Chaka sempre buscou lutar em nome da justiça e acreditava nos ideais do Grande Mestre. Isso porque Chaka não conseguia perceber que, na verdade, o Grande Mestre seria Saga de Gêmeos. Sendo assim, o Cavaleiro de Virgem via apenas a face boa do Mestre e obedecia todas as suas ordens. Tendo até mesmo, em sua primeira aparição no anime, um breve confronto contra a Iória de Leão. Curiosidade número 3. Chaka pode enxergar a essência das pessoas? Sim, meus amigos, Chaka pode enxergar as verdadeiras intenções das pessoas. Ou melhor, ele pode ver sua natureza, a sua essência. Muitos acreditam que isso não é verdade, já que Chaka não viu a face maligna de Saga de Gêmeos. Sendo assim, ele foi enganado pelo Cavaleiro, que se passou pelo Grande Mestre do Santuário por mais de 13 anos. Porém, meus amigos, existe uma explicação para isso. Segundo Chaka, explica para Iki, na Batalha das Doze Casas, ele não se opõe ao Grande Mestre, porque enxergava unicamente a sua natureza bondosa. Saga escondia sua face maligna de Chaka, por isso o Cavaleiro de Virgem não havia percebido o espírito Lemuri que possuía o Grande Mestre. Quando Saga se revela a todo o santuário, Chaka se surpreende, pois considerava o Cavaleiro de Gêmeos desaparecido. Apesar de Chaka possuir o dom de ler a natureza da alma das pessoas, como a natureza de Saga era a bondade, ele acabou escondendo do Cavaleiro de Virgem o seu lado maléfico. Curiosidade número 4 O Homem Mais Próximo de Deus Chaka de Virgem possui o título de Homem Mais Próximo de Deus. Isso se deve a sua ligação direta com Buda. Sendo assim, Chaka é alguém que atingiu a iluminação. No Budismo, a iluminação é o estado de autoaceitação e aceitação com ausência de querer, desejar e julgar. Chaka consegue se comunicar diretamente com Buda, sendo que grande parte de seu treinamento foi guiado pelo próprio Buda na Índia. Muitos acreditam também que esse título se deve a Chaka ser o homem mais próximo de se tornar um deus. Porém, o que mais faz sentido é que realmente esse título foi dado porque o Cavaleiro tem essa conexão com Buda, algo que nenhuma outra pessoa na Terra possui, sendo assim o homem mais próximo de um deus. Curiosidade número 5 Chaka realmente a reencarnação de Buda Em Cavaleiros do Zodíaco, Chaka é considerado sim a reencarnação de Buda. Porém, será que isso realmente faz sentido com a história do verdadeiro Buda? O objetivo final do Budismo é que todos os seres deste planeta tenham um potencial de atingir a iluminação. Atingir a iluminação é se tornar um Buda. As pessoas que não atingiram esse estado não são Budas e experimentam a vida como sendo cheia de altos e baixos e também problemas. Mas após atingir esse estado de iluminação, Siddhartha Gautama, o Buda, descobre que a ganância e o desejo, a sede insaciável por objetos de satisfação e a tentativa de encontrar a felicidade nas coisas mundanas, são impermanentes. Sendo assim, nada disso seria necessário. Sendo assim, a iluminação seria a libertação de tudo isso, que causa sofrimento e que é ilusório. E ao atingir a perfeição chamada de Nirvana, é decretado o fim do ciclo das reencarnações, conhecido como Sansara. Sendo assim, Buda não teria reencarnado em Chaka, levando em conta que ele alcançou a iluminação e quebrou o ciclo de reencarnações. E por isso, poderíamos dizer que Chaka seria o novo Buda e por ter alcançado a iluminação, teria essa ligação com Siddhartha Gautama. Curiosidade número 6. O primeiro cavaleiro de ouro a despertar o oitavo sentido. Na casa de virgem, existe uma área secreta, sendo esse lugar onde se encontram as árvores salagêmeas. Esse foi o local onde Chaka se sacrificou lutando contra três cavaleiros de ouro renegados. Chaka de virgem enfrenta Saga de Gêmeos, Camus de Aquário e Shura de Capricórnio. E após aprisioná-los no seu ataque ao Tesouro do Céu, ele acaba sendo derrotado pela técnica proibida exclamação de Atena. Chaka de virgem passa por essa batalha se sacrificando e mandando uma mensagem para a deusa Atena, escrevendo nas folhas das árvores salagêmeas a seguinte mensagem, Arayashic, dizendo que Atena, assim como ele, deveria despertar o oitavo sentido para irem até o submundo lutar contra Hades. Chaka morre na luta contra os três renegados, porém isso foi necessário para que ele pudesse ir para o submundo com o oitavo sentido desperto, estando assim livre das regras daquele lugar. Curiosidade número 7. As árvores salagêmeas e Buda. É dito que Buda, aos 35 anos de idade, após 49 dias de meditação sentado embaixo da árvore Budi, ele teria alcançado a iluminação e Chaka, por sua vez, teria alcançado o oitavo sentido enquanto estava sentado embaixo das árvores salagêmeas. Então podemos perceber que tanto a cena da iluminação de Buda, quanto a cena do despertar do Arayashic e de Chaka são bem parecidas. Por isso, o autor Massami Kurumada deve ter se inspirado na história de Buda para criar essa cena. E vocês, o que acham sobre isso? Comente aí para eu saber. Curiosidade número 8. Chaka realmente pode se tornar um deus? Provavelmente, Chaka de Virgem é o cavaleiro mais próximo de se tornar um deus. Além de ter alcançado a iluminação e o oitavo sentido, Chaka também é o cavaleiro de ouro que possui o maior cosmo dentre os doze de sua época. E essa curiosidade, meus amigos, foi confirmada na enciclopédia oficial de Cavaleiros do Zodíaco, onde é dito que Chaka possui o maior cosmo entre os cavaleiros de Atena. Sendo assim, é possível sim que Chaka alcançasse um nível divino, caso ele ainda estivesse vivo na obra original. Porém, acredito ser pouco provável que na saga canônica, Chaka volte à vida novamente, ou retorne como um deus. Mas isso não impossibilita que nas sagas spin-off oficiais, isso possa acontecer. Afinal, a Iória acabou sendo receptáculo de Zeus na saga Episódio G. O lado maligno de saga se tornou o falso deus Ares na saga Sint-Chashô. E muitos outros cavaleiros de ouro também participaram de forma ativa nessas outras histórias oficiais. Então, nada impede que Chaka retorne como um deus em alguma obra paralela do multiverso de Cavaleiros do Zodíaco. Mas e vocês galera, gostaram das curiosidades sobre Chaka de Virgem? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?